Fala pessoal, estamos aqui com José Thiago, aliás, o Projota, moleque de vila. Projota, é um prazer ter você conosco aqui no programa Rapidez. E Projota, primeira vez aqui em Bragança Paulista? Sim, finalmente, né? Só que a gente já veio como? Já veio o show aberto, o show de graça, o show pra galera mesmo, que é o melhor jeito de fazer show, não tem nada melhor que isso não. Então, rapaz, estou sabendo que primeiro o show agora, depois de tanto esse tempo, com a sua banda, você e toda a sua banda aqui em Bragança Paulista, como que está essa expectativa de poder cantar com a sua banda? E também, né, a volta agora nos palcos após toda essa pandemia, com tudo se regularizando. Sim, a gente teve até que ensaiar, né, que a gente já não ensaiava há muito tempo não, a gente já estava ali no ritmo, fazendo show, aí agora a gente parou, foi lá, ensaiou, pra deixar o show redondinho pra galera, fazer da melhor maneira, estamos aí com o show certinho, e é hit pra caramba, mano, sério, de verdade. O meu show, assim, acontece principalmente nesse show de praça pública, que nem todo mundo é fã, tem gente conhece, mas não é fã, e aí essa galera se surpreende muito, é sempre muito gostoso, porque a galera não tem noção que tem tanta música, tipo, ah, não sei o que, acho que é o moleque de vila, ela só quer paz, aí chega lá, vai tendo, vai tendo, fala, cara, meu, conheço essa, conheço essa, conheço essa, conheço essa, conheço essa. É da hora, eu fico, eu fico tipo, ah, eu tô ligado, eu sei o que vocês conhecem. Aproveitando, eu falei, Rich, você lançou, né, nesses últimos dias, a música Snapback, que é o novo single do seu álbum, conta um pouquinho pra gente sobre o que está por vir aí em 2022. 2022, logo no começo a gente já vem com o álbum, agora, já com outras músicas, tá bonito, tá diferente, foi um disco feito todo com banda, não foi com beat, foi com tudo tocado, tudo instrumentos, instrumentistas, acaba não sendo, sendo mais mãos fazendo, né, normalmente acaba sendo eu e o beatmaker, e agora não, aí é o batera, é o teclado, é a guitarra, e cada um vai dando o seu toque ali, fica mais, fica assim, fica bonito de ver isso, acaba sendo um trabalho de mais mãos, e mais almas ali dentro daquele projeto. Como que é pra você projetar aqui em Bragança Paulista, né, nesse evento da Praça da Poesia, foi uma sacada muito bacana da cidade, de trazer você, diante de outros artistas, mas você representando, né, um poeta aí da música, como que é essa sensação pra você estar aqui em Bragança Paulista e fazendo todo esse evento? Eu sou muito orgulhoso de ser brasileiro, especialmente quando a gente fala sobre poesia, sobre música, sobre composição musical, assim, porque a gente tem, ao longo da história da música brasileira, assim, inúmeros nomes, assim, de poetas que não tem pra ninguém, tá ligado? Gente assim, então eu sou mais um discípulo desses poetas, um cara que consome arte, que consome música, e que aí eu tento fazer do meu jeito. E sim, sou um poeta e fico muito feliz de estar aqui hoje na inauguração da Praça da Poesia, trazendo ritmo e poesia pra galera. Também a cidade toda fica feliz com você estar aqui, e desde já quero te agradecer por estar participando com a gente aqui no programa Rapidez. E é isso aí, até a próxima, valeu! É nóis, Rapidez! Fui! É nóis, Rapidez! É nóis, Rapidez! É nóis, Rapidez! É nóis, Rapidez!